Tá gravando já, tá gravando já, tá? Não, grava aqui na frente aqui. Vai pra cantar, hein? Já tá? Tá gravando já, tá vendo? Tá correndo aí, olha só, presta atenção. Ô professor, só apareceu você aí. Claro, só eu. Faz um compasso, depois a gente entra. Isso, depois a gente entra. Vai. Não esqueça... Não esqueça do... Não esqueça do... Ah, comece de novo, comece de novo. Nunca agora vai faltar a aplicação da vida. Uou, 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 uou. Não esqueça do... Pegu a tua água até 사 me攻etar, Houston? Uou, 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 uou. Pegu, eu comecei a tua, caça boas-me jak, caça, 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 caça. A familia atona pra cá, caça, 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 caça... Melhor que o senhor é iniciar E a luz não vai congelar O Brasil tá vendo Vamos lá Pode subir Certo? Tá bom A gente vai botar aqui